Minha comadre? Minha comadre do céu, como é que nós estamos chegando em uma casa que você nunca andou e você vai na frente? Quem tem que ir na frente? É o pai aqui, ó, que tem que ir na frente, que é amigo do homem. Se controle, minha comadre. Eu sei que é difícil se controlar, minha comadre. Tenta se controlar, minha comadre. Eu não consigo, compadre. Você não sabe. Achei, você consegue. Se esforce, se esforce. Minha comadre, que ele é as etiquetas que você aprende aí na internet. Use hoje, bora, 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 bora. Bom dia, seu Osmar. Bom dia, rapaz. Valeu, compadre, mas a comadre, rapaz. Bom dia, meu amigo. Comadre, que é comadre caindo, rapaz. Comadre caindo, bem aqui, ó. Eu não acredito que eu acho que é você. Comadre, meu amigão. Rapaz. É um prazer muito grande receber vocês aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, tá bom? Eu me diverti muito bem com vocês. Oh, rapaz, muito obrigado. Eu gostei. Tudo bem, dona Maria? E aí, meu amigão? Tudo bem, rapaz? Rapaz, que prazer receber tu vinho. Te abraçou, te abraçou, meu amigão? Abraçou. Oi, Deus. Oi, gente. Comadre. Pois aqui é onde eu me escondo. O que foi, minha comadre? Compadre do céu. O que foi, minha comadre? Gente do céu. Esses oi aqui, era pra você deitar. Oh, gente. Minha comadre do céu, bota os ovos da galinha, Beli, por favor, gente. Eu já tô só olhando, cumpadi. O que o cara tá chamando minha atenção, não? Oh, gente, gente. Eu nem tinha visto o ovo assim, dessa cor, só branco. Traz o pé pra botar sua chinela. Pois é, seu Asmar, rapaz, o pai. Eita, minha comadre é curiosa. O que é, minha comadre? Hã? O que foi? Eu tô ouvindo aqui esse mamão. Isso aqui tá doce, não tá? Tá doce. Minha comadre? Quer comer, né? A senhora me deu? Hã? Deu. Vou começar a ver aqui o negócio. Ô, cumpadi, você não me viu que ela me deu, não? Ô, gente. Ó, cumpadi, eu não sou menino, não. Ei, dona, tem uma faca aí, ó. Vem aqui, minha comadre, vem aqui. Conversar um particularzinho, particular. Como é que não dá você pedindo desse jeito? Eu pedi, não? Ai, eu não pedi. Ô, dona, eu pedi? Não. Pediu, não, cumpadi. Só por curiosidade. Ah, tá, tá, tá. Ela quer comer mamãe, né? Tem uma faca aí, tem? Não, vamos pegar. Eita, cumpadi, ah, não, eu percebi, meu cumpadi, vem aqui. Olha, gente, a cumpadi tá na minha casa. É, 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 dono, é, moço. Pode falar. Tava pensando um negócio assim, não tem? Hum. Pensando em que negócio aí? Que onde tem ovo, tem alguém que botou os ovos, não foi? Ah, já sei o que você quer. Hã? Você quer o galho. O galho? Não. Não é a galhinha. Agora, se você quiser também dar o galho, eu levo. Minha comadinha do céu. Rapaz, rapaz, tem pouca galinha aqui, mas, é, eu vou lhe vender uma galinha. Vender uma galinha? Sim. Por quanto? Não, eu vou dar barata. Barata, não, barata lá em casa é só o que tem. É, barata. De jeito nenhum. Minha comadinha está falando, não é de barata não, daquelas figas na parede, não. Vai lhe vender uma galinha baratinha. Ah, a preço barata. É, eu vou lhe vender bem baratinha. Ah, quanto é? Eu vou lhe dar até por 40 contas. Rapaz, eu sei fazer dinheiro, deixa quieto, eu vou comer meu mamão mesmo. Ó, rapaz. Está vendo aí as coisas, senhoras, mas, me desculpe, me desculpe por o que essa mulher está fazendo aqui na sua casa. Não vou trazer ela mais aqui na sua casa, não, me prometo. Não, rapaz, não. Rapaz, ela é curiosa, né? Curiosa, tudo enquanto fica bibirotando. Acho que é a palavra dessa. Ela é sabida, né? Sabida. Eu quero dar uma galinha para ela levar para 40 contas, que eu ainda acho que está caro. Minha comadinha, você cortou o mamão verde mesmo, da dona Maria. Está vendo? Até é doce. Hã? Está doce. Olha, tem outro aqui. Maria quer dizer, aquele amarelinho. Pega lá, ela. Conta aí para o minho comigo, que o minho gosta das coisas, sabe? Não tem só menino. E mamão bom, a gente combina. E é bom também para a saúde, sabia mamão? Com certeza, com certeza. E a minha comadinha que está precisando, né? Está comadinha. Está precisando, como é que ela está com um problema. Assim, hã? Hã? Oxe. Está bom, está bom. Mas, eu só em ele falar aí, eu já estou sabendo o que é mais ou menos. Pois é. O que é o problema dela. Ela está precisando, entendeu? Alguma coisa assim, relacionada a laxante. Não, não. É carne. É carne que... Ela está com mais de uma semana que eu estou lá na casa do seu vadia e você me dá feijama. Só feijama, filho. Eu ia dizendo, eu ia dizendo, você já fome. Olha, eu estou para virar grubu e tanto comer feijão na casa dele. Como é que tu fala isso para o meu pai não, rapaz? Ele fica com vergonha aqui, fala um negócio desse. Você é bondinho, hein? Continua. Eu vou para virar grubu. Obrigado.